O escândalo Volkswagen transformou-se num caso de enormes proporções e atinge quase toda a indústria automóvel alemã. Esta sexta-feira, os principais fabricantes alemães aceitaram chamar às oficinas milhares de veículos para alterar o sistema de medição de emissões poluentes incorporado nos motores diesel. As autoridades detectaram fraudes em 16 marcas. O ministro dos Transportes da Alemanha anunciou que os fabricantes vão chamar às oficinas, de forma voluntária, 630 mil veículos produzidos na Europa. Entretanto, a Volkswagen aumentou o valor das provisões para fazer face aos encargos com processos judiciais e imunizações, na sequência de um acordo com o Departamento de Justiça norte-americano. O presidente da Volkswagen fez saber que o impacto negativo das provisões nas contas da empresa ronda os 16,2 mil milhões de euros. Nos Estados Unidos, a Volkswagen vai pagar 4.400 euros a cada cliente e equipar os veículos com um novo sistema de medição da poluição.